Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos relembrar a história da novela Maria Mercedes, a primeira da trilogia das Marias. Então, vamos lá! Eugênia Silva A cada mês, dedicaremos a um ator ou atriz a partir deste mês aqui no canal. Eu escolhi para iniciarmos a atriz e cantora Thalia. Então, todas as quintas-feiras, 8 horas da noite, teremos um vídeo sobre alguma novela desta rainha. Começaremos com a que deu início à trilogia das Marias. Vamos relembrar um pouco sobre a história Maria Mercedes. Maria Mercedes é uma pobre menina que é abandonada por seus irmãos e irmãs por sua mãe. Devido à falta de apoio de seu pai, sempre bêbado, ela e seus irmãos e irmãs são forçados a trabalhar nas ruas da cidade, vendendo bilhetes de loteria e flores. Santiago, primo de Jorge Luiz, está muito doente e sabe que ele está morrendo. Uma manhã, quando ele está no jardim, ele vê Maria vendendo bilhetes de loteria na rua. Ele surge com a ideia de se casar com ela só para perturbar Malvina, após sua morte, como uma vingança pessoal. Ele ganha sua confiança e amizade e a propõe casamento. Esta, depois de hesitar, aceita. Quando morre Santiago, Maria torna-se a chefe da família, tornando a ira de Malvina queimar mais forte. Segundo a sua vontade, Malvina, seu filho Jorge Luiz e sua filha Digna, devem viver ali, embora eles não herdará nada. Jorge Luiz é um homem triste desde o dia do assassinato de sua esposa no dia de seu casamento. A jovem Digna era uma mulher muito religiosa e tinha medo de quase tudo, especialmente da mãe. Depois que Maria se muda para seu novo lar, ela se apaixona pelo filho de Malvina, que é fraco contra a vontade de sua mãe e sempre faz o que ela quer. Malvina torna a missão da sua vida perturbar Maria Mercedes. Quando ela descobre que Maria ama seu filho, ela o obriga a casar-se com Maria, a fim de obter o dinheiro de volta. Ela tem planos de que, após algumas semanas, ele poderia fazê-la dar-lhe todo o controle sobre a fortuna e que depois iria se divorciar. Jorge Luiz e Maria se casam, mas eles não partilham um quarto nem viver como um casal tradicional. Com o tempo, Jorge Luiz começa a desenvolver um verdadeiro e profundo amor por Maria. Por outro lado, Maria tem uma outra inimiga, mística, uma egoísta mulher, que sempre usou o mesmo vestido durante todo o período da novela. Ela costumava ser namorada de Jorge Luiz, mas o deixou inconsolável para se casar com um homem rico, Sebastián. Ela percebe que ainda ama Jorge Luiz e fica furiosa ao saber que ele é casado e sente amor por Maria. Ela promete que irá obter Jorge Luiz de volta e começa a ajudar Malvina a se livrar da bilheteira. Maria conhece Magnolia, uma bonita, rica e sofisticada mulher que é sua verdadeira mãe. Magnolia já é casada e tem outro filho, mas ela lamenta profundamente ter deixado seus filhos. Ela ganha a confiança de Maria e começa a ajudar suas filhas e filhos, especialmente Guilherme, quem está na prisão, e é o único que reconhece ela. Sua verdadeira identidade permanece um segredo para Maria e os outros irmãos, Rosário e Andrés, e todas as coisas que ela faz para eles têm que ser escondido do seu novo marido, Rodolfo, um arquiteto que é chefe de Rosário e também é um amigo da família de Jorge. Magnolia ensina a Maria boas maneiras e formas de seduzir o marido. Após Sebastián, em uma festa onde uma parte da alta classe está presente, ele tenta seduzir Maria. Mas Jorge Luiz, movido pelo ciúme, pela visão da Bela e do bem-vestido de Maria, finalmente começa a se render aos seus encantos e eles dormem juntos. Logo, Maria descobre que ela está grávida. Ela e Jorge Luiz partem para uma viagem de férias, mas se torna terrível por causa da intervenção de ambas, Malvina e Mística, que pagaram um salva-vidas local para seduzir Maria. Jorge Luiz acredita na mentira e pede o divórcio para Maria. Logo que chegam de volta à Cidade do México. No entanto, Malvina tem outros planos. Ela tenta conduzir Maria para um sanatório com a ajuda de Cordélio, o mordomo, e colocá-la em um sanatório. Maria consegue fugir e se esconde da polícia na casa de Dona Filó, uma boa amiga dela nos anos de pobreza. Até Jorge Luiz pedir à polícia para não procurar mais. Com Cordélio como seu aliado, Malvina tenta matar Maria, mas todos falham. Malvina percebe a influência de Magnolia e começa a perguntar se ela poderia ser a mãe de Maria. Ela diz isto para seu novo marido, Rodolfo, que por sua vez vai para a antiga casa de Maria, onde Rosário e Andrés ainda vivem, e pede para ver uma foto de sua mãe. Ele reconhece sua esposa de uma só vez e, depois de confrontá-la, discute com ela. Magnolia, no entanto, disse que sobreviveu por ajudar uma francesa que, uma vez reconhecendo seu talento, a empurrou para suas ambições. Então, ela já havia escolhido a sua carreira, abdicando de sua família. Longe de Maria, Jorge Luiz percebe que seu sentimento por ela cresceu tão forte, que ele não pode mais viver sem ela. Ele pede perdão e ela retorna à casa onde vivem como um verdadeiro casal. Nove meses depois, Maria dá a luz gêmeas, uma das quais morre alguns dias depois. Jorge Luiz põe o fim nas boas intenções da mística, após tentativas de prendê-lo com uma falsa gravidez. A criança era real, mas era de seu marido. Quando ele descobre que sua mãe ainda odeia Maria, ele decide que é hora de deixar a mãe e seguir a sua família com Maria. Ele trabalha pela primeira vez contra o desejo da mãe. Malvina fica louca e se veste como Maria. Na sua pobreza, corre para a rua onde Maria começou a vender bilhetes de loteria e limpa para brisas de carros. Ela é capturada e colocada em um sanatório. Magnolia diz a verdade a seus filhos. Maria é a primeira e fica chocada diante da revelação, mas esquece seu ressentimento e aceita a mãe com muito amor. Rosário é, no entanto, desgostosa e preenchida com rancor. Uma situação que permanece também com seu antigo patrão Rodolfo, mas ele concorda em aceitá-los com seu tempo. Com isso, as irmãs podem fazer as pazes. E Rosário finalmente aceita a corte de Ricardo, um jovem amigo de Jorge Luiz, sem qualquer intervenção de Maria. Maria e Jorge Luiz só tiveram um casamento civil, então eles fazem uma cerimônia do casamento em uma grande igreja na Basílica de Guardalupe, com todos os seus amigos e parentes, fechando a cena depois que eles dizem sim. E por fim, a novela termina com um lindo beijo romântico. E aí, pessoal, gostaram de relembrar um pouco da história Maria Mercedes? Na próxima quinta, temos a história de Marimar. Então se inscreva logo no canal, ative as notificações para você não perder, tá certo? Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo se você gostou. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho